Todos os dias, às 6h24, paro tudo o que eu faço, deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço, pra ouvir essa história. E essa história vai começar. Quarentena de histórias Ei, você? Você conhece a história de como surgiu o Rio Amazonas? Não? Ai, tá, tá bom. Então eu tenho uma história pra te contar. Essa história, ela começa mais ou menos assim. Há muitos anos, a lua e o sol se apaixonaram. O sol ficou encantado pela beleza da lua e a iluminava de paixão. A lua ficou sonhando com o calor do sol e chorava baixinho, querendo se aproximar do seu amado. Era um amor bonito, que dava gosto de ver. Mas eles tinham que se amar à distância. O sol, então, mandou os passarinhos pedirem a lua em casamento. Aquela revoada de pássaros fez um voo fantástico até encontrar a lua. Quando eles chegaram, pediram a lua em casamento e cantaram uma linda e romântica canção. A lua ficou cheia de alegria. O casamento foi marcado e o céu se enfeitou. As estrelas brilhavam ainda mais. As nuvens criaram desenhos no firmamento. Imagina só o casamento do sol e da lua. Seria uma festa que duraria um ano inteiro. Só que o mar não gostou nada dessa história. O casamento de vocês não pode acontecer. Esse encontro vai destruir o mundo. O amor ardente do sol vai queimar tudo. E a lua, com suas lágrimas, inundaria a terra. Por isso, não podem se casar. A lua apagaria o fogo e o sol evaporaria a água. A lua não se importou com isso. Ela queria casar de qualquer jeito. Porque ela estava completamente apaixonada pelo sol. Mas o sol ficou com medo. Ele também estava completamente apaixonado pela lua. Mas ele não queria destruir o mundo. Então, eles se separaram. O sol foi para um lado e a lua foi para o outro. Quando a lua começava a aparecer no céu, o sol ia embora. A lua ainda tentou convencer o sol, mas não deu jeito. E ela tenta até hoje. E é por isso que, de vez em quando, a lua e o sol ficam juntos no céu. Mas aí tudo escurece e o sol foge da sua amada. Na primeira separação, a lua chorou um dia todo e uma noite toda. Foi então que as lágrimas da lua correram por cima da terra até o mar. Mas o mar, que estava zangado com a lua, não deixou que as suas lágrimas se misturassem com as suas águas. E o mar ainda tenta acabar com as lágrimas da lua até hoje. Com o estrondo, muito forte, que os índios chamam de pororoca. E foram as lágrimas da lua, depois dessa linda história de amor, que deram origem ao rio Amazonas. Ao nosso rio Amazonas. A gente precisa lembrar de cuidar e respeitar pra que ele tenha uma longa vida. Essa foi a nossa história de hoje. Tchau! E aí E aí E aí E aí